Bom dia, meus queridos! Agora são seis e três da manhã, começando o dia com o pé direito. Todos os dias, às seis da manhã, estamos juntos para falar de tudo que acontece nesse Brasil maravilhoso que o Lula quer colocar na sua cabeça, que é muito ruim, e que muitos profetas dos caos estão dizendo que o Brasil já era. Galera, nós acreditamos que nós iremos ganhar de virada, e aquele que ri por último, ri muito melhor. Vamos falar sobre o vexame internacional. Lula vira chacota internacional. O Zilis, que já jogou ele no lixo, e agora nem o Maduro veio a visitar o Lula. O negócio está ficando feio. Quando você não consegue receber nem o Maduro, o podre não veio, é que a parada está feia. Está feia demais. O barba no fundo do poço. O Zema mandou muito bem. Vamos fazer um giro de notícia aqui com todos vocês, e vamos terminar o nosso vídeo com os sete princípios fundamentais do conservadorismo, de acordo com o Mike Johnson, aqui dos Estados Unidos. Então vai chegando aí, dando o seu joinha, se você não deu ainda. Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não deu esse joinha, dá o joinha. Se você não compartilhou esse vídeo com seus amigos aí, eu vou te dar aí cinco segundos para todo mundo compartilhar. Vamos lá, todo mundo? Preparado? Vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Todo mundo compartilhou? Obrigado. Que Deus abençoe vocês, porque as pessoas precisam ouvir, precisam ver o que a gente está mostrando aqui para você. Vamos começar com o Zema. O Zema mandou muito bem. Você sabe que teve uma treta essa semana do Zema? Eu expliquei já no vídeo passado que é tudo uma grande palhaçada. O Zema não fez nada de errado. O Zema está tentando juntar a direita. Você sabe que no norte do Brasil, por exemplo, existem muitos estados que são dominados pelo PT. Você vê, por exemplo, a Bahia. A Bahia, mais de 70% das pessoas votaram para o PT. E por isso que nós vimos que a Bahia agora se tornou o país, o país, o Estado com o maior índice de criminalidade que existe no Brasil. Quer dizer, o lugar mais perigoso do Brasil hoje é a Bahia. Por quê? PT. 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 PTismo é sinônimo de problema. Você pode ver, todo o Estado que está sendo governado por petista, o Estado está passando por dificuldades. Então a gente tem que entender. Então o Zema não fez nada de errado. Vamos apoiar o Zema, vamos apoiar o Tarcísio, vamos apoiar a direita. Vamos apoiar que a direita se una e a gente venha derrotar esse Lula em 2026. Então vamos aqui, olha o que o Zema falou aqui, esse vídeo aqui. O Zema dá uma ideia do que ele é. Veja se não arrebentou. Veja se não dá orgulho de você gostar de um cara desse. Vamos lá. É você acompanhar. Colocamos pessoas técnicas. Minas tem 320 mil funcionários públicos. Eu não tenho um parente e nenhum amigo no Estado. Zero. E falei, num Estado igual esse, precisa de exemplo. E cortei todo tipo de privilégio e mordomia que havia. Tinha sete aeronaves à disposição do governador de Minas. Ou vendemos, ou essas aeronaves foram incorporadas ao Comando Aéreo do Estado, que atende a segurança pública, que atende a saúde, que atende todos. Além disso, dispensei palácio, aluguei uma casa em Belo Horizonte, já que eu morava no interior do Estado. Em vez de ter 32 empregadas como o ex-governador, eu tenho uma diarista que eu pago com o meu próprio bolso. E eu acredito é nisso. Nós, eu, vocês, pagamos impostos para que o Estado devolva serviço. Cara, sensacional. Então, quer dizer que o ex-governador de Minas tinha 32 empregados. O Zema chega, ele muda para uma casa e tem uma pessoa o ajudando e ele paga com o seu salário. Lembrando a você que saiu uma narrativa aí, que até alguns papagaios, mesmo que se dizem da direita, começaram a criticar o Zema, pelo aumento de 300% do seu salário. Só que os papagaios aí, que isso aí é o cara de direita, falando que o Zema errou em aumentar o seu salário 300%, é o papagaio da esquerda. É o youtuber que se diz de direita, mas está ouvindo o que o Lula está dizendo e está repetindo o Lula. Porque o Lula está com medo de que o Zema venha como candidato. O Lula está com medo de que o Tarciso venha como candidato. Então, o canhão do Lula já começa a atirar em todos os da direita que tendem a ameaçá-lo. Então, o que acontece? O cara está fazendo um trabalho sensacional. Quando ele aumentou o salário 300%, é porque ele nunca tinha aumentado o salário. O salário do governador de Minas era um dos salários mais baixos do Brasil. Então, ele precisava aumentar. Agora, o que essas pessoas esqueceram de dizer é que, mesmo recebendo um salário alto, ele não levava o salário. Ele doava todo o salário. O salário que chegava, ele doava. Então, poxa, imagina uma pessoa que corta as aeronaves, corta o palácio, corta os empregados. Imagina se todos os nossos políticos seguissem esse exemplo. Iria melhorar muito o nosso Brasil. Então, vamos esquentar. Vamos ver se ele será o candidato à presidência do Brasil em 2026. Ainda não sabemos, mas tudo é possível. Olha só o que está acontecendo na Argentina, galera. A Argentina. Nós temos o Bolsonaro argentino. Olha isso aqui. Vê se não lembra você. E dá até saudade. Olha isso aqui. Sensacional, hein? Sensacional. Lembrou o nosso presidente Bolsonaro, que é o único no Brasil que consegue levar a multidão às ruas. Então, você tem agora as pessoas chamando o Bolsonaro argentino. Bom, a única salvação da Argentina seria alguém de direita real entrar no poder. E não sabemos se ele vai ganhar essas eleições. Não sabemos se o povo está sendo manipulado pela grande mídia para que não ganhe. Se o povo votar errado novamente, nós sabemos que a Argentina já era. Tem a chance nesse momento. A Argentina está se afogando. E esse Bolsonaro argentino é uma boia. A boia foi jogada. É só segurar nessa boia para se salvar. Se deixar essa boia embora, eu acho que vai ser muito difícil a Argentina sair da situação que eles estão. Saiu esse vídeo aqui, pessoal? Supostamente, são vídeos de prefeitos da Bahia que falou um monte de verdades sobre Lula. Escuta isso aqui. O poder da palavra. A força do poder da palavra aí. E falar que está ruim, meu irmão. Está mal. Eu sou o cara pegando. E a população tem que saber que estava tudo bom. O Reuters do ano passado, meu, veio metade desse ano. Cortou 50%, meu irmão. Aí o salário subiu, o reajuste de tudo subiu. E aí, está morto. Está morto. A prefeitura acabou. Prefeito Luciano, concordo com você. Concordo com você. O povo falava do governo Bolsonaro, mas nunca cortou. Não cortava as coisas dos prefeitos, não. Nós votamos em Lula. Votamos em Lula. Aqui em Itapebi, Lula teve 78% dos votos daqui da cidade. Votei em Jerônimo. E nós, você tem razão, nós estamos com o Pires na mão pedindo esmola ao governo Lula. Ao governo federal, porque nós estamos lascados. O município, aqui mesmo, os 14% não dê. E o professor está aqui em greve. Vai fechar a prefeitura. O governo do PT, o governo de Lula, quer fechar as prefeituras. Quer fechar. Quer acabar com os prefeitos pequenos. Concordo com você. Bom dia, né? Eu quase não falo nesse grupo. Só fico ouvindo aí. Sou prefeito aqui de Itamela, Luciano, Francisco. Bom dia aos amigos aí. Rapaz, eu só vejo cair receita, cair receita. Todo mundo fica quieto. Eu não vejo assim. Isso aí começa a gravar áudio. Não escrever mensagem, não. Porque o áudio vai passando para outro, vai passando. Você falar diretamente dessa forma. Eu fico chateado aí. Eu vejo muita questão aí de briga em grupo, discussão. É normal. Mas, assim, vão começar a reivindicar. Não tem que estar bom nada. Esse governo aí não está bom nada. A realidade é essa. O básico governo de Herói, aqui da Bahia, agora é o governo federal. Está matando os municípios. Está acabando com os municípios. É o mata-prefeito falado. Governo federal é o mata-prefeito falado. Está acabando com os municípios, levando isso tudo para Brasília. E a gente aqui fica levando cacete aí da população. Então a população tem que saber que esse governo federal é o governo mata-prefeito. Dá o nome assim, é mata-prefeito. E o governo, o governo do PT, que fala tão bem, fala tão bem em ajudar a pobreza, em ajudar a saúde. Nós estamos aqui com o hospital aqui em Itapebi, hospital com 180 mil reais. Hoje nós estamos no sétimo mês, né? É que não acabou o mês outro. O sétimo mês aqui ainda. E não pagaram 180 mil reais do hospital aqui para concluir o hospital para terminar. É uma vergonha para uma cidade como Itapebi, uma cidade pequena. E a gente está lá com o deputado Josias correndo atrás, com o deputado Neto Carleto correndo atrás e nada sai. Então a gente votamos um deputado para brigar por a gente, entendeu? Não está conseguindo ficar lá em Brasília. Imagina a gente pequena aqui embaixo. Como é que vai ficar aí? Nós estamos mais ou menos enrolados. Tem o NN, é o PB, entendeu? Tem que passear para brigar pelos prefeitos que pagam. Que pagam eles, né? Para brigar por a gente. E falar que está ruim, meu irmão. Está mal, está... Eu sou o Capengambe. A população tem que saber... O Mata 2020... Cara... Ai... Eu já tinha... Eu já tinha escutado vários apelidos do Lula, né, cara? O Barba. E vários outros. O Nain, né? Mas o Mata Prefeito... O Mata Prefeito... Rapaz, eu nunca tinha ouvido essa. Então é aquela coisa que eu falo para você. O que eu venho falando para você há quanto tempo. Ah, as pessoas, os profetas do caos, dizendo que o Brasil vai acabar, que o Lula está muito forte, que o Lula comprou todo mundo, que o Lula é fortão. E a própria esquerda brigando entre eles, dizendo que o governo Lula não presta. Cara, o prefeito disse na cara dura que o Bolsonaro era muito melhor. Bolsonaro muito melhor. Bolsonaro nunca cortou a nossa verba. O próprio prefeito dizendo isso. Isso. Áudios, cara. Então, vamos entender, vamos entender que nós temos aí três anos e pouco para salvar o Brasil. O Lula, esse governo Lula, o regime Lula, o regime Barba, já nasceu morto. Nós precisamos continuar nessa briga, juntar a direita para vencer. Porque o que o governo do morto quer fazer é ressuscitar. Ele quer ressuscitar esse regime. Todo o trabalho que ele está fazendo é ressuscitar. Quando a pessoa fala assim, Barba Fábio, eu estou com muito medo porque ele está comprando um centrão. Cara, ele não está comprando um centrão. O centrão está dominando ele. O próprio Lira apareceu no jornal essa semana e disse se não fosse o centrão, o Brasil já teria virado uma Venezuela. Então, o centrão é que está dominando o Lula. Não é Lula que está dominando o centrão. O Lula já se vendeu. Lula já se vendeu. O centrão está no poder. O centrão está no poder. É isso que está acontecendo. Eles que colocaram Lula, agora eles estão no comando. Estão controlando isso aí. O Lula tentou dar uma saidinha, o Lula leva umas broncas e Lula agora volta ao estágio original. E Lula agora dá ouvidos, dá ouvidos no caso do centrão. Então, o Lula não está nada forte, o Lula está muito fraco e nós precisamos abrir a cabeça e entender isso. Aqui nós temos a Soraya Trambiqueira, a Soraya Trambiqueira, depois que, depois eu vou fazer, eu pegar um vídeo da CPMI, tem alguns vídeos muito bons que eu vou colocar aqui. Talvez o próximo vídeo eu vou colocar que foi muito bom que ele realmente detonou a esquerda. e quando ele detonou a esquerda, como é que o nome dele, esqueci o nome dele, o pastor, Marco Feliciano. O Marco Feliciano, ele detonou a esquerda, mas detonou forte, não sei se você assistiu esse vídeo. Aí a Trambiqueira ficou toda sentida e foi fazer um vídeo. Aí você tem que rir, o momento tem que rir. Olha só isso aqui. inclusive uma delas, meu filho, que tem pensamentos de esquerda, mas não é um monstro, como foi falado aqui. Declararam, generalizaram aqui todas as pessoas de esquerda. Eu não sou de esquerda, eu sou conservadora. Teve alguém que quase vomitou ali a frente. O conservadorismo principal é o conservadorismo institucional. Não é essa de costume. Quando a gente entende que nós precisamos, quem é liberal na economia defende a menor intervenção possível do Estado. E aí as pessoas querem tratar de conservadorismo, de costumes. Na verdade, o conservadorismo é institucional aquilo que não foi respeitado pelos ditos conservadores. Precisam estudar um pouquinho mais. Então, não são conservadores. Por incrível que pareça, por mais incrível que possa parecer, está sendo aqui, pelo menos aqui à esquerda, extremamente conservadora. Porque está conservando, como o próprio nome diz, as instituições. Esse é o problema e eu fico pensando aqui, quem é que votou para essa mulher? Quem deu o voto para essa mulher? A mulher não sabe nem o que ela fala. Ela nem sabe o que ela está falando. Ela teve a coragem de uma CPMI onde o Brasil todo está assistindo. Ela está dizendo que a esquerda é mais conservadora do que a direita. Olha a visão dessa mulher. Olha o que ela falou. Assim, tem que... Isso é meme. Isso é meme. Isso é uma piada que a gente vê. É um absurdo que nós estamos vendo hoje no nosso Brasil. Um absurdo total. Entendeu? Ah, não. É que a esquerda está mais conservadora do que ela está falando. Que vergonha. Que vergonha. Vamos lá o caso do Lula. O vergonho barba. Vice de Maduro diz que ameaça a Lula vem de quem está alinhado ao Norte. Basicamente, a vice do Maduro está dizendo que ameaça ao Lula é os Estados Unidos. O aliado ao Norte. Olha, nós, eu acredito que aqueles que colocaram o Lula na cadeira são aqueles que podem tirar o Lula dessa mesma cadeira. Várias matérias aqui nos Estados Unidos dizem que os Estados Unidos não estão mais com o Lula. Porque o Lula quebrou o pacto. O Lula quebrou o acordo. As matérias aqui, os grandes jornais diziam, até mesmo matérias na Europa, o falso amigo. Lula virou as costas para o Ocidente. Lula, o Putin brasileiro. Então, muitas coisas a gente está vendo agora. O Lula, ele apoia o Putin. O Lula, ele está com o Putin. O Zelensky saiu, nós fizemos um vídeo, mostramos para você, realmente, o Zelensky mostrando que Lula realmente está com o Putin. Está repetindo as falas do Putin. Então, existe uma realidade no que ela está falando, que há o inimigo do Norte e a ameaça para o Lula. Realmente é. Realmente é. Porque eles que colocaram Lula e o Lula tem que cumprir o contrato. Como o Lula não está cobrindo, pode ser que algo aconteça com o Lula. Ou seja, o Lula venha descer. Olha só o que diz aqui. Vamos fazer um giro de notícia rapidinho. Vamos lá no giro de notícia. CPMI do dia 8 de janeiro. COAF vê movimentações suspeitas em pequenas doações de PIX e Bolsonaro. Uau! Está suspeito. Movimentação suspeita. Quanto foi que o Bolsonaro fez no PIX? 17 milhões. Sabe qual é a movimentação suspeita? Está aqui. O relatório do COAF destacou uma amostra de 16 pessoas que fizeram PIX para Bolsonaro em valores pequenos entre um centavo a dois reais em transferências apontadas como atípicas e que agora serão investigadas por... Ah, meu Deus! Eu não posso... Eles vão investigar vinte reais. Bolsonaro fez 17 milhões em ajudas do PIX. Eles vão investigar vinte reais. Movimentação atípica. Pessoas doaram um centavo. Meu Deus do céu. Tem que rir. Petrobras avalia a possibilidade de investir na produção de gás na Bolívia. Diz Prats. Rapaz, a Bolívia deu uma volta na gente com a questão do gás. Aí o Brasil vai e volta a negociar com a Bolívia. É tipo, por exemplo, o cara é pego roubando sua casa, o cara depois é pego roubando seu carro, o cara é pego roubando seu dinheiro e aí você vai e se encontra com o cara e você oferece um trabalho para esse cara na sua casa. Achando que esse cara que já te roubou três vezes não vai roubar mais. Basicamente é isso. Mas isso aqui é uma forma dele patrocinar os ditadores. Estadão, a Petrobras voltou a ser uma caixa preta. Nós já vimos esse filme antes. Nós já vimos o que aconteceu com a Petrobras. Nós vimos a roubalheira. O mais engraçado, pessoal, que toda roubalheira que aconteceu na Petrobras, aconteceu de todos os lados, as mesmas pessoas que roubaram a Petrobras estão de volta pouco a pouco chegando no governo e na Petrobras. As mesmas pessoas. O que você acha que vai acontecer? Investigação são mais eficazes que CPMI. Engraçado esse tal de Merval Merval Pereira. Eles falaram isso quando tínhamos a CPMI do Covid? Que as investigações eram mais eficazes? Não. Ali eles queriam a CPMI. Sempre quando é contra o governo, eles têm que ir para o outro lado. É inacreditável. PT desiste de taxação dos super ricos. Quer dizer, vai taxar só os pobres. Os super ricos não serão taxados porque muitos desses super ricos são amigos do PT. Agora, eu também sou contra a taxação dos super ricos. Eu acho que a taxação é um problema. Eu não acho que imposto seja roubo. Eu acho que um país como o Brasil precisamos pagar imposto, mas o imposto tem que ser simplificado e diminuído. Entendeu? E o país tem que dar um retorno. Nós temos que ter melhores hospitais, melhores parques, melhores escolas, tudo isso. Então, esse que é o problema. O problema, eu não acredito que as pessoas não querem pagar imposto. As pessoas querem. O povo brasileiro quer pagar imposto. Uma quantia que seja justa e que haja um retorno justo para o povo. Se o povo tiver isso, eu tenho certeza que o povo pagaria imposto sem problema nenhum. Eu acho que é assim mais ou menos. os sete princípios fundamentais do conservadorismo de acordo com Mike Johnson. Vamos lá. Então, vamos lá. Um, liberdade de individual. Acreditamos, todos nós sabemos que a nossa luta é para a liberdade do indivíduo. Governo limitado. A gente fala muito sobre esses dois. Liberdade do indivíduo. Ou seja, enquanto mais poder tem o governo, menos temos nós. Enquanto menos poder tem o governo, mais temos nós. Então, não existe dar poder para o governo e acreditar que nós seremos livres. Por isso que eu sempre bato a tecla que, independente se o presidente atual está fazendo coisas que aparentemente são boas. se ele está tendo todo o poder isso é perigoso porque mais poder para ele menos poder para nós. O conservador ele quer um governo ele quer com um tamanho perfeito. Não precisa ser um governo inexistente. Mas não precisa ser inchado como é o Brasil. Precisa ser o tamanho ideal. Nós queremos governo pequeno. Governo pequeno. E o governo pequeno nós temos liberdade. Governo grande nós não temos liberdade. Basicamente isso. Governo limitado. Já falamos sobre isso. Mesma coisa. O governo limitado tem a ver com a liberdade do indivíduo. Estado de direito. Exatamente. A gente quer que o Estado funcione. Você tenha todo cidadão seja igual durante a lei. a justiça tem que existir. Hoje o povo não acredita mais que temos um Estado de direito. Acredita-se hoje que o Brasil é um Estado de exceção. Isso é muito problemático. Paz através da força. O conservador acredita que a paz vem através da força. Por exemplo, por que a gente acredita no armamento? Porque um bandido só vai parar de querer roubar alguém quando ele sabe que naquela casa de alguém tem alguém que está mais forte do que ele. se o bandido tiver a certeza de que todas as casas ninguém tem arma o bandido ele se sente mais forte. Então a paz existe um ditado que diz se você quer paz prepara-se para a guerra. Só há paz quando eles veem que você está pronto. Por exemplo, quando assassinaram o policial o que a rota fez? Foi com tudo para cima. Para mostrar um exemplo para eles que se eles tocarem outro policial eles farão a mesma coisa. Então essa força causa paz. Mas a esquerda acredita que não. Responsabilidade fiscal. Exatamente. A gente não quer um país que fica gastando. Por exemplo, o Lula já arrombou o Brasil. O Brasil vai crescer esse ano graças às ações do presidente Bolsonaro mas ano que vem já começa a complicar. Eu acredito que o Brasil vai ter um crescimento medíocre mas o Brasil era para crescer muito. Por que não vai? Porque o Lula já está arrombando o nosso Brasil. Mercado livre. Exatamente. A gente quer um mercado livre onde há competição. Por exemplo, olha o que está acontecendo com a Petrobras nesse momento. Problema muito sério que está acontecendo com a Petrobras. Dignidade humana. Com todos os homens são criados iguais à imagem de Deus toda a vida humana tem dignidade e o valor inestimáveis. toda pessoa deve ser metida apenas medida apenas pelo conteúdo de seu caráter. Um governo justo protege a vida, honra o casamento e a família como instituições primárias de uma sociedade saudável e abraça influências culturais vitais da religião e da moralidade. a política pública deve sempre incentivar educação e enfatizar a virtude do trabalho árduo como forma de sair da pobreza. Enquanto os programas de assistência pública devem ser reservados apenas para aqueles que realmente precisam, na América todos que jogam de acordo com as regras devem ter uma chance justa ou preservar essas ideias. Ao preservar essas ideias manteremos a bondade na América que tem sido o segredo da nossa grandeza. Deus abençoe todos vocês que vocês têm um dia maravilhoso e vejo você daqui a pouquinho com o nosso próximo vídeo.